Esta rua é vazia Ninguém canta, ninguém chora, ninguém pia Para a tristeza não me alcançar Sozinho eu penso, eu penso em gritar Mas me pego a cantar Esta rua é vazia Ninguém canta, ninguém chora, ninguém pia Levanto os braços para o céu Para alguém me ajudar Mas vejo a rua vazia E começo a cantar Esta rua é vazia Ninguém canta, ninguém chora, ninguém pia Ao escrever essas letras As lágrimas não hesitaram em derramar Foi Deus quem me deixou aqui Para esta rua eu cantar Esta rua é vazia Ninguém canta, ninguém chora, ninguém pia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau